E aí galera, beleza? Transnante mais um vídeo desses aqui, eu vou mostrar como conseguir a quarta área, né? Layley Zero Lake Layley Zero Lake, tanto faz Enfim A gente vai pra cá E vem aqui Aqui ó, que eu tenho o Fredbear Vem aqui e converso com ele, né? Vem lá Vou dar o Donny Após isso a gente vem aqui Aqui temos, aqui o Bouncer Deu ataque ele E sim, eu tô jogando aqui no Fixed Party Então por isso que eu tô com esses personagens aqui Eita, não precisou Já se foi Bom trabalho hein, Baits As abelhas Aqui você vem aqui nessa rocha bugada aqui Pedra bugada, tanto faz Agora você vem aqui ó Opa Muito mais caminho aqui Aqui ó, vai ter dois caminhos aqui ó Aí você vem no de cima Pra Pra vir aqui nessa árvore bugada aqui ó Vai ficar piscando Vai ficar piscando Aí você tá nesse segundo Segundo sub-tunnel É só se ir em frente mesmo Não tem Não tem nada de De dois caminhos Nada É O resto é só se ir em frente mesmo Aí Aí bom trabalho Você já tá aqui na Na Aqui no Shopwood Só que Bem perto aqui do Lily Zero Lake Não se esqueça de apertar esse botão aqui Pra poder voltar aqui depois Enfim Aqui Que não adianta aqui né Do Lily Zero Lake É só vir pra cá né Aí você pode ir pra Lily Zero Lake Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse seu like Se inscreva e compartilhe Ajuda o sininho Pra não perder as notificações do canal Então é isso Tchau